Olá, Sérgio e Luiz. Que bom ter você aqui conosco. Hoje nós trazemos para você uma canalização de Maria de Magdala, canalizada por Beth Corp. E antes de começarmos, eu gostaria de lhe convidar a curtir, a compartilhar esta canalização repleta de códigos de luz com um amigo ou uma amiga. E depois, deixar o seu comentário. Como foi para você essa experiência? Canalização de Maria de Magdala. Recebam de todos nós que estamos aqui, essa contribuição para o aceleramento dos seus processos e, em consequência, para o aceleramento do processo coletivo da ascensão do planeta. Faz-se necessário que todos, todos vocês que estão escolhendo fazer este movimento para crescerem a sua própria luz, têm os passos necessários para essa caminhada. Essa caminhada, ela pode ser longa, pode ser curta, a depender do seu empenho em fazê-la. Está na hora de deixarem aquilo que vos atrasa para trás. Está na hora de olharem para vocês mesmos, para o vosso interior. Por que ainda estão sentindo tanto prazer na dor? Por que ainda estão alimentando essa dor? Eu digo, é chegado o momento. Não há mais necessidade de sofrimento. Não há mais necessidade de apegarem-se à dor. O novo está aí. O mundo é tão pleno de luz e cores, de alegrias. Abram os seus corações. Silenciem as suas mentes para que possam, enfim, fruir dessa energia, dessa escolha. Nós aproveitamos que vocês estão abertos e receptíveis, disponíveis para fazer o processo de mudança e trazemos para vocês mais possibilidades. Comemoramos a cada coração que é trocado pelo amor. A cada coração que começa a despertar e abrir-se para a nova vida. A cada coração que reconhece a sua luz, luz que pode ser distribuída para a humanidade. Nós ficamos imensamente felizes quando conseguimos acessar os espaços de cada um e tocá-los mais profundamente com a luz. Os livre-arbítrios são sempre respeitados. Eles são soberanos. E é necessário que cada um se abra para esse recebimento. Que vocês possam, nos próximos dias, nos próximos meses, e daqui para frente, acessar cada vez mais os seus corações, expandirem cada vez mais os sentidos que estão sendo despertos em vocês. E aí sim, a partir desse espaço, criar uma nova realidade. A realidade das dimensões superiores que já estão aqui, mas que vocês o façam de livre e espontânea escolha. Como o seu coração já expandiu, como há tão pouco tempo ele estava adormecido, você se considerava apenas que esse órgão fazia parte do seu corpo físico, o seu coração é a fonte. É ele que vai te levar para novos espaços, e não mais aquilo que você acreditava como sendo realidade. Soltem-se, queridos. Abram-se para receber. Estejam despertos e disponíveis. Acessem o seu próprio saber. E vivam inteiramente a sua própria essência. Eu sou a Maria de Maridala. E estou com vocês. Obrigado. Acessem o nosso site. E aí